O filho do Barhol A minha nada, a minha festa A minha cor que fica muito forte Como é que é? É uma canção Que é Boli, 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 Boli É uma canção Que é Boli, 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 Boli Boli, 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 Boli Boli, 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 Boli Boli, 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 Boli Que é que eu quero ver Bone, 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 Bone. Bora! Mulherada que dança é essa Cu Four by One Que dança é essa mesi nome do filho do fbi E Short Princes É uma dança nova que mod Emolante É uma dança nova que mod Vamos lá, galera do Perucho, vamos lá, galera do Perucho, vamos lá, galera do Perucho. Perucho, vamos lá, galera do Perucho, vamos lá, galera do Perucho. Perucho, vamos lá, galera do Perucho, vamos lá, galera do Perucho, vamos lá, galera do Perucho. Perucho, vamos lá, galera do Perucho, vamos lá, galera do Perucho. Perucho, vamos lá, galera do Perucho, vamos lá, galera do Perucho, vamos lá, galera do Perucho. Valeu, galera, valeu, valeu, valeu. Obrigado aí.